Em um mundo de ruído constante, eu aposto que você já se perguntou como que eu posso chamar a atenção de forma positiva, sem parecer desesperado, sem parecer que eu tô botando um chapéu na cabeça e querendo chamar a atenção de todo mundo do ambiente. Eu aposto que todo homem que tá me assistindo aqui quer chamar a atenção de uma forma positiva sem precisar ostentar um carro, ostentar um logo gigante na camiseta, ou um perfume caro, ou um tênis caro, enfim. Quem estuda desenvolvimento pessoal sabe que tudo isso é uma grande balela. E que pra você chamar a atenção de forma positiva, ser notado e respeitado pelas pessoas, você só precisa de três pilares. A tríade da influência masculina. Vamos pro vídeo. Olha essa frase. Postura é o livro que todos leem antes de ouvir sua história. Obviamente o primeiro pilar é a postura. E eu já falei mil vezes, falo todo vídeo se for preciso, o quanto que uma postura ereta, confortável, masculina, é importante na vida pro homem, principalmente pra você influenciar e liderar. Agora eu quero passar algumas razões pra você se preocupar ativamente com a sua postura. O primeiro motivo é a manifestação física da confiança e do conforto. Então basicamente você, antes de falar alguma coisa, antes de abrir a sua boca, você tá demonstrando uma manifestação física da tua confiança, ou da confiança e do conforto que você tem mentalmente. O quanto você tá organizado aqui, é o quanto que você vai demonstrar com a tua postura aqui. Pode parecer louco, mas é verdade, cara. Quando você vê uma pessoa com uma postura ereta, você simplesmente, no seu inconsciente, você lê isso. E obviamente que no seu consciente você pensa, pô, essa pessoa deve ser confiante. E ela deve estar confortável sendo ela. Eu gosto de falar, estar confortável sendo ela ou sendo você. Por quê? Porque quando você vê uma pessoa com uma boa postura, basicamente você chega a duas conclusões. Essa pessoa, ela é confiante e ela está confortável naquele ambiente. Sem ela precisar falar uma palavra. Então ela nem abriu a boca e você já tomou a conclusão certa de que ela está confortável ali e é confiante. Não importa, você nem conversou com ela, você nem abordou essa pessoa, você nem falou e conversou e se conectou e você já conseguiu ter essa leitura. Porque a nossa mente, ela foi programada para entender de confiança e também de insegurança. Basicamente, nossa mente, ela precisa julgar a todo momento as pessoas. Situações, pessoas, enfim. Ela precisa julgar para saber como lidar com os riscos ou com aquela situação. Então toda vez que a gente olha para alguém, a gente julga e escolhe uma caixinha para a gente colocar essa pessoa. Ah, essa pessoa aqui é tímida, inofensiva. Enfim, não vale a pena. Pum, ah, essa pessoa é confiante. Eu vou ouvir o que ela tem a dizer. Pum, vale a pena ouvir. Ah, essa pessoa aqui não tem nada a ver comigo, tem opiniões nada a ver e olha essa postura. Pum, você entende? O ser humano, ele tem essa mania de colocar as pessoas dentro de uma caixinha. Essa caixinha é baseada na própria perspectiva, da sua própria perspectiva. Por isso que, óbvio, julgar demais de forma consciente é errado. Nossa, aquela pessoa é mal visita. Não, eu não gosto do julgamento, mas o nosso inconsciente está julgando. Isso é uma coisa que a gente tem que entender que é da nossa natureza. Então, use isso ao teu favor, sabendo que as pessoas vão te julgar quando você pisar em um ambiente. E se você tiver uma postura mais firme, ao mesmo tempo relaxada, mais ereta, você já vai passar uma manifestação física da tua confiança e do teu conforto naquele ambiente. Motivo número dois do porquê você deve ter uma boa postura. O elo que você tem com a sua saúde. Ter uma boa postura não é só questão de estética. É questão de que você tem respeito pelo teu corpo. Olha só que interessante isso que eu vou te falar agora. As pessoas entendem de um homem, ou até uma mulher com uma boa postura, uma pessoa que se cuida, que é saudável. Porque quando você treina, faz exercício físico, os seus músculos se desenvolvem. Consequentemente, o seu corpo, ele fica maior. Ou ele é colocado na situação que ele deveria ser colocado sempre. O corpo do ser humano é feito para fazer exercício físico. A gente é feito para se movimentar. Seja para correr, seja para treinar, para praticar alguma atividade física. Portanto, o nosso corpo foi preparado para isso. Se você pratica algum esporte, pratica alguma atividade, coloca aqui embaixo, inclusive, que eu quero saber. Eu tenho certeza que você tem uma postura diferenciada das pessoas sedentárias que você conhece. Então, o nosso cérebro foi também treinado para identificar pessoas saudáveis, que têm vigor e que têm força. Principalmente a mulher. Quando ela olha para um cara, um homem de postura, que tem uma boa postura, que tem um peito aberto, umas costas abertas, arqueado e um ombro para trás. Não é só um cara que, pô, ele é posturado, ele é presença, ele é confiante. Não, ele é um cara que demonstra que tem um elo muito grande com a saúde. Provavelmente, ele se cuida, provavelmente, ele treina, provavelmente, ele é forte, provavelmente, ele é saudável, provavelmente, ele tem vigor. Então, isso é muito importante. E terceiro motivo. A autoridade silenciosa. Eu quero que vocês, homens, que estão assistindo esse vídeo, façam esse teste na próxima vez que você pisar em algum ambiente social. Seja no trabalho, numa festa, num rolê, enfim. Qualquer lugar que você for, na faculdade, numa sala, sei lá. Qualquer lugar que você for, você vai fazer esse teste. Você vai chegar com uma postura extremamente diferenciada. Chega com o ombro para trás, com a cabeça levemente inclinada, cabeça levemente levantada, assim, ombro para trás, peito estufado e relaxado e firme. Chega, sim, em um ambiente, ou no próximo ambiente que você pisar, e percebe o quanto que a mulher e até os outros caras te olham diferente. É nítido um cara que entra com uma boa postura e um cara que entra com uma postura desleixada. Ou não ligando. Ou nem não ligando, mas não tendo consciência do que o corpo dele está fazendo, beleza? Autoridade silenciosa, basicamente, é você não falar porra nenhuma e as pessoas já olharem para você e falar esse cara parece importante, esse cara parece ser um cara de presença. Porque, basicamente, você está mostrando que você se respeita. Você não tem medo de entrar, você não tem medo de pisar forte, você não tem medo de ser visto. Então, se uma pessoa não tem medo de ser visto, ela chega com o peito estufado, confortável, entrando, pisando firme, provavelmente ela tem alguma coisa diferenciada que a maioria das pessoas não tem. Confia. O segundo pilar da tríade da influência masculina é a presença. Todo mundo fala, né? Inclusive, o homem, quando ele quer elogiar outro homem, ao invés dele falar que o homem é bonito, ele fala esse cara é presença. A gente tem essa linguagem, né? A gente tem essa palavra na ponta da língua, né? A gente gosta muito dessa palavra presença. Porque representa muito o masculino. Pô, esse cara é presença, esse cara ele está lá. E por que presença é tão importante? Eu quero te passar alguns motivos pra você entender o quanto que é importante você lapidar a tua presença como homem. O primeiro motivo é a conexão profunda e genuína. Anota essa frase que eu vou te falar agora, tá? Mais importante do que ficar presente é fazer os outros notarem a sua presença. Basicamente, o que vai fazer você criar conexão genuína e ser considerado um cara de presença, e eu digo presença de ficar no momento presente, é você ouvir o outro. É a habilidade de escutar, de olhar no olho, de ficar presente naquele momento, fazendo o que tem que fazer, conversando, interagindo, apresentando um trabalho, uma tese, um discurso, o que seja. Só que, tão importante quanto isso, é você fazer com que os outros notem a sua presença, mostrando que você está lá e não tem medo de ser visto pela outra pessoa. Muitos caras, a maioria dos homens, muitos homens mesmo, de 10 homens, 6 têm uma presença muito fraca. E eu falo presença fraca porque ele não se preocupa como os outros estão notando ele. E não que ele tem que se preocupar com a validação ou com o julgamento do outro, mas ele tem que se preocupar o quanto que o discurso dele, a mensagem dele, o sentimento dele, a emoção, a história dele está sendo passada e está sendo compreendida pelo outro. Então, basicamente, não é para você fingir alguma coisa e se preocupar como que o outro te nota, mas você se preocupar se a tua mensagem está chegando na outra pessoa. Você fala com clareza? Você se comunica com vontade, com tesão, com paixão? Tua voz, ela preenche o ambiente ou ela é para dentro? As pessoas te escutam claramente? As pessoas te entendem claramente? Isso é um grande motivo do porquê você deve trabalhar a tua presença. O que eu chamo de presença de ideia também, né? Se a gente for cavar mais profundo. A presença de ideia é aquele cara que está lá, ele cria conexões genuínas, ele escuta, ele é presente, mas ao mesmo tempo ele sabe falar não, ele sabe discordar, ele sabe, porra, falar eu não concordo com você ou eu não quero isso ou eu não vou fazer isso ou peraí que eu tenho minha visão, você tem a tua e eu tenho minha opinião, você tem a tua. Agora, eu vou falar minha opinião aqui. Fala a opinião com clareza, com educação, claro, com gentileza. A gente tem que ser um cortesão perfeito, não precisa ser um mal educado para você ter presença, tá? Presença é você não ter medo de ser ouvido. É diferente. Muita gente confunde. E muita gente me pergunta, tá bom, Fê, como que eu posso ter essa clareza, falar para fora, sem medo, com vontade, com paixão? E aí a gente vai para o segundo motivo do porquê que você tem que ter presença, que é a autoconsciência. Você ter a consciência de quem é você. Quanto mais clareza você tem do teu ser, menos medo você vai ter do outro. Eu vou repetir. Quanto mais clareza você tiver de quem você é, das suas ideias, do que você quer para a tua vida, menos medo você tem da reação do outro ou do que o outro vai pensar ou se o outro vai te aceitar. Então começa a buscar autoconsciência. Se você não sabe exatamente quem é você, tem dois grandes motivos disso acontecer. Primeiro, você é novo, você tem menos de 21 anos e é normal. Fica tranquilo. Fê, pelo amor de Deus, eu tenho 17 anos e não sei quem eu sou. Eu estou perdido. Não, você não está perdido, jovem padrão. Você só é jovem. Você é jovem. Não tem como você saber quem é você ainda. É um processo da vida. Está tudo bem. Você não sabe. Está tudo bem. Fica leve. Não precisa ficar ansioso. Então, eu entendi. Então, o primeiro motivo, você é novo. Segundo motivo, você é velho, mas por algum motivo você tem mais de 21 anos, 23, 24, 25, até 30, 40, que o meu público é muito variado hoje em dia e você ainda não se encontrou porque você provavelmente não tomou decisões que um homem maduro, adulto, tem que tomar. Que é sair da casa dos pais, que é viver um desconforto, tirar seus sonhos da gaveta, tirar seu propósito, se perguntar quem sou eu, se perguntar o que eu gosto, não que a sociedade gosta, não que meus pais querem que eu goste, não que eu, adulto, homem, gosto. Então, se você não é um jovem e ainda não se encontrou, provavelmente você ainda não tomou decisões importantes que servem para o homem amadurecer, entender quem ele é. Eu só me encontrei na minha vida depois que eu falhei duas empresas, saí da casa dos meus pais e eu fui tentando, 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 tentando e falhando e errando e, porra, a velha negra da família e esse moleque nunca dá certo, ele não quer nada com a vida e, pum, eu consegui, pum, decolei, gênio, puta, sempre fui fã. É assim, é assim que acontece. Mas eu sempre fui insatisfeito com a mediocridade. Eu sempre quis sair da casa dos pais o mais rápido possível, sempre quis buscar o que eu amava, sempre quis tentar de tudo, sabe? Para ver o que eu me apaixono. Mas, Fê, eu não encontrei a minha paixão. Você já tentou de tudo, caralho? Não, não, não tentei, não quero arriscar. Então, porra, como que você vai encontrar a tua paixão se você nunca tentou de tudo? Tem gente que dá sorte, tem gente que encontra a paixão logo de primeira, encontra, nasceu, é a intuição, ela falou, puta, eu sou muito bom nisso. Começou a fazer isso desde cedo, desde moleque, é apaixonado por isso, só quer melhorar e essa pessoa decola. Quanto antes você achar o teu propósito, melhor. Mas nunca é tarde. Não esquece disso. Não morra sem achar teu propósito. E já pegando de gancho, o último motivo pra você lapidar a sua presença é a intencionalidade. Por que você faz o que você faz? Eu já peguei de gancho o propósito, porque além do homem ter propósito na vida, ele precisa dar propósito pra mensagem dele. Esse vídeo é um pouquinho profundo, mas eu quero que você preste atenção e se for preciso, assista de novo pra você entender. Intencionalidade é um grande pilar da presença. E por que é um grande pilar da presença? Porque um homem sem intenção é um homem sem direção. Ele conversa e ele não sabe pra onde ele vai com a conversa. Ele tá ali. Ele só existe. Ele só tá lá. Fluindo. Ai, eu vou pra onde as pessoas me guiarem. Ele é o liderado, que eu falo, né? Ele é sempre liderado. Ele só tá lá. Ele existe. A pessoa fala, ele faz. A mulher guia, conversa, e ele vai, sabe? O homem perde o negócio e ele vai. Então, assim, ele nunca é líder em nenhum momento. Nem no que ele gosta, nem no que ele ama. Ele nunca lidera. Ele não sabe pra onde ele tá indo. Então, intencionalidade é muito mais do que você gerar tensão sexual com uma mulher. Nossa, jogue tua intenção. Todo mundo, especialistas na internet falam, né? Você tem que jogar sua intenção pra mulher. Mas ninguém explica o que é a intenção. Intenção é a direção. Qual que é o objetivo final dessa porra? Você tá conversando com uma mulher. O que você quer com essa mulher? Mano, hoje eu quero me conectar com essa mulher profundamente. Então, essa é a minha intenção com ela. Hoje eu quero ir pra cama com essa mulher. Então, eu vou conversar com ela, vou me conectar com ela, vou passar cada etapa, mas eu quero ir pra cama com essa mulher. Eu quero essa mulher pra mim. Intenção, porra. Faz parte do masculino. Por que você faz o que você faz? Isso vai te dar uma presença fudida. Não esquece disso. E o terceiro pilar dessa tríade da influência, da influência masculina é o estilo. Porra, tem que ter estilo. E muita gente me pergunta sobre estilo, né? Fê faz vídeos sobre moda e eu sempre falo que eu nunca fui o cara da moda. Não, eu sou péssima. Você nunca vai me ver com uma calça rasgada, com estilo ousado. E por quê? Porque eu sou o exímio defensor da camiseta básica, da roupa básica. Você sempre vai me ver com um tênis maneiro, com uma calça de sarja, de... Qual que é o nome daquele tecido? Alfaiataria, alfaiataria... Não, alfaiataria e sarja acho que eu mais uso. Preto ou com uma cor neutra e uma camiseta básica, sem estampa, de qualidade, que funciona. Pra mim, o básico, ele é uma coisa que todo homem deve experimentar uma vez na vida. E eu posso te garantir, uma vez que você experimenta o básico que funciona, o básico poderoso, você nunca mais vai querer largar a vida do básico. É um vício, cara. O básico vicia, porque é fácil. Eu quero te entregar alguns motivos do porquê que o básico vicia e o básico funciona. Mas eu quero te entregar um bônus aqui pra vocês logo de começo, logo de cara. Cara, você é a porra de um armário, de um cabide? Quando você chega num lugar, você quer ser visto como um cabide ou quer ser visto como um cara autêntico, que tem algo a agregar pras pessoas? Tem nego que se veste, que coloca adereço até a puta que pariu no corpo inteiro, coloca, usa blusa, polo, com uma marca do tamanho de uma porra, tá ligado? Sabe, porra, logão, desse tamanho. O cara é a marca. Eu olho pro cara, o cara, ah, então esse aí é o Mr. Lacoste, né? O Lacoste. Caralho, que feio, que horrível. As pessoas prestem atenção na marca e foda-se você. E é exatamente isso que a marca quer, que você perca a tua identidade. E visto dela. Cara, eu vou dar uma de clube da luta aqui, mas vocês já pararam pra pensar que roupa de marca, marca mesmo, que é as mais top do momento, que todo homem usa, que a maioria dos caras usam, que tem as marcas gigantescas aqui, e os porra, canta no funk, canta na música, na porra toda. Vocês já perceberam que quem ganha mais com isso é a marca e não a própria pessoa? Porque a pessoa perde a própria autenticidade vestindo no peito onde o principal, onde a primeira coisa que teu olho vai é pra porra do nome do logo e não pra pessoa, não pra quem é que tá vestindo aquilo. Por isso eu acredito no básico. O básico é muito mais do que só o básico. O básico é a verdadeira autenticidade. É quando você usa uma roupa que cai bem, que é boa, que é de qualidade, mas quando você chega, as pessoas não prestam atenção na roupa. Prestam atenção em você. Quem que é esse cara estiloso, básico, que ele não tá querendo chamar atenção, mas ele consegue chamar atenção? Esse é o jogo. O primeiro motivo pra você usar básico é a versatilidade. Pensa que uma camiseta básica basicamente é uma tela em branco, onde o destaque é a minha personalidade, a minha comunicação, a minha mensagem, a sua mensagem quando você vestir essa camiseta básica. Você entende? O básico de qualidade, ele vai dar destaque pra tua personalidade e pra sua comunicação, não pra porra de um pano que você bota em cima do corpo. O segundo motivo é a temporalidade. Cara, nesse mundo volátil de moda, você me pergunta coisa de moda, ô Fê, qual que é a tendência de 2023 da moda masculina pro homem? Eu sei lá, caralho. Eu tô preocupado com o desenvolvimento pessoal em evoluir, treinar pesado todo dia, estudar pra porra. Foda-se a moda, tendência. Tendência vai e vem, meu irmão. Tem gente até hoje que direto assim no mundo do desenvolvimento pessoal, tem canais que às vezes o YouTube me recomenda tendências de 2023 pra roupas masculinas. Pô, legal, mas caralho, é uma tendência. Ano que vem esse cara já vai fazer um outro vídeo e o vídeo que ele tá fazendo hoje já não vai valer daqui um ano. Sabe qual que é a única tendência que continua desde que surgiu uma palavra chamada moda? O básico. O básico, ele é atemporal. Todo mundo usa básico desde os primórdios da moda. A moda é volátil. Só que o básico sempre, sempre vai funcionar. Do mesmo jeito que sempre funcionou. Terceiro motivo é eficiência mental. É economia de energia. Você conhece essa frase? Economia de energia? Energia vital é uma coisa que todo homem precisa ter. Certo? Vocês não falam disso? Vocês não pesquisam isso? Coisa de nofep? Ah, porque nofep bater punheta gasta energia vital, né? Muita gente fala isso. Mas ninguém fala de escolher meia hora num armário cheio de roupa, uma roupa com uma estampa legal que combine com a calça. Irmão, isso gasta energia pra cacete. Então, pra mim, tem um grande motivo de eu usar básico, além de valorizar o shape da destaque pra personalidade, pro shape, porra, tudo isso, tá ligado? Além disso, é economizar energia vital. Porra, eu não preciso gastar muita energia pra escolher minha roupa. Eu pego uma calça, pego meu tênis, combina com tudo, é uma cor neutra e pego uma camiseta básica da cor que eu quero no dia. Seja uma azul escura, seja uma cinza, seja uma branca, seja uma preta e sempre vai funcionar. Então, pra mim, a tríade da influência masculina é composta por esses três pilares. Postura, presença e estilo básico. E se você tá se perguntando, Fezão, qual que é a tua camiseta básica? A camiseta que eu vejo você em todos os vídeos, em aulas da ordem, você sempre tá usando básico. Inclusive nos podcasts, nas gravações, todo tipo de conteúdo que você faz, você usa básico. E eu posso compartilhar uma história aqui pra vocês. Foi difícil eu achar uma camiseta básica que servisse. De verdade, rapaziada, eu procurei muito. Eu sou muito chato pra roupa, sou muito chato pra camiseta, e cara, eu acho que a gente tem que ser chato mesmo. É nosso corpo, é nossa personalidade, vai representar a sua identidade, então você tem que ser chato com roupa. Você como homem que tá se desenvolvendo, não pode ser desleixado na roupa que você vai escolher. Então eu sempre fui muito seletivo, cara. Eu busquei muito, rapaziada, e eu não achava de jeito nenhum. Pai, eu vou falar pra você que eu achava algumas roupas na Renner, às vezes uma boa, uma ruim, outra boa, mas era raro, sabe? Era raro, cara. Assim, de 10 camisetas que eu ia lá, uma ficava legal, não maravilhoso do jeito que eu gostava. Já fui na Zara, a Zara varia muito de Zara pra Zara, às vezes eu acho uma camiseta boa, às vezes eu não acho, às vezes uma aperta demais, outra larga demais. É estranho, eu não tinha uma marca que eu podia confiar de verdade. Eu não tinha aquela marca que eu era apaixonado e que comprava sempre, que se, porra, se pudesse, eu recebia todo mês uma roupa dessa marca, até que eu encontrei a Minimal Club. De verdade, rapaziada, depois que eu encontrei a Minimal Club na minha vida, um testemunho pra vocês, a minha vida com camiseta, com roupa, mudou. Porque hoje eu uso calça da Minimal, uso roupa da Minimal, até cueca é da Minimal. Porque eu quero anunciar oficialmente aqui nesse vídeo, já usando esse vídeo como contexto, que eu fechei a minha primeira parceria. A primeira parceria que eu tenho é com a Minimal Club. E pra quem conhece e me acompanha há muito tempo, sabe que eu sou extremamente chato e sempre fui pra parceria. E eu vou falar, é a primeira parceria que eu faço com o Vé Alves. Fê, mas você tem esse canal há anos. Fê, você tem dois milhões e pouco no Instagram, dois milhões e pouco no TikTok, quase um milhão aqui no YouTube e você nunca fechou uma parceria, uma publi. Nunca! Você nunca vai me ver falando de cassino, falando de caralho a quatro, fechando produtinho ruim. Eu não sou influencer, eu sou empresário, cacete. Então, eu sempre falei que eu não dependia porra nenhuma de publi. Sabe, muita marca já entrou em contato comigo e eu falava a mesma coisa pra todas. Manda pra mim, eu vou testar e se for bom e se for a altura dos meus alunos e seguidores, aí sim eu divulgo e a gente conversa. Mas se eu gostar, eu vou querer fazer muito mais do que só fazer um stories ou um videozinho. E quase nunca dava certo. Por quê? Porque a marca não tava disposta e muito produto que eu recebia era produto ruim. Então, eu falei, cara, eu só vou fechar uma publicidade, só vou anunciar alguma coisa aqui nesse canal ou lá no Instagram se a parada for de qualidade de verdade. E eu tive que abrir uma exceção pra Minimal Club, porque eu nunca vi uma qualidade de roupa como a Minimal Club. Por isso que eu quero fazer esse vídeo e dedicar a minha parceria com a Minimal, porque realmente mudou o jeito que eu me vestia mudou completamente a forma que eu olho a moda masculina. Eu sou muito mais fã do básico agora depois da Minimal Club. E, obviamente, a gente preparou uma surpresa pra estrear essa parceria com Chave de Ouro. Então, você vai fazer o seguinte, esse mês é o mês do meu aniversário e dia 18 de outubro, certo? 18 de outubro, tá chegando, vou fazer 27 anos, tô ficando velho. Dia 18 de outubro, a gente vai fazer um lançamento com kit de camiseta básica da Minimal Club. Quatro camisetas básicas da Minimal Club mais um brinde secreto da Minimal e um brinde também, um bônus secreto meu pra vocês. Se você quer participar dessa condição exclusiva e especial pra já estrear a parceria Fialvis e Minimal Club, clica no primeiro link da descrição, se inscreve nesse lançamento, entra no grupo do WhatsApp e fica no grupo do WhatsApp. No dia 18 de outubro, eu vou mandar tudo lá no grupo e só quem tiver no grupo vai ter acesso a esse kit exclusivo de camiseta básica igualzinho as que eu uso lá no corte do Instagram, aqui nos vídeos e são as camisetas que estão no meu armário e cara, de verdade, qualidade premium, algodão egípcio, caimento perfeito. Eu nunca vi uma roupa com caimento tão bom quanto da Minimal. Não desbota, não encolhe, não dá bolinha. De verdade, se você quer ser um cara estiloso, que tem aquele básico funcional, mesmo se você for gordinho, magro, não tiver shape, uma camiseta dessa básica preta é a melhor forma de esconder sua magreza ou até disfarçar a sua pancinha ali se você tá um pouquinho fora de forma. Então, pra participar, é só clicar aqui no primeiro link da descrição, entra no grupo do WhatsApp, não sai do grupo do WhatsApp, que dia 18 de outubro, lançamento exclusivo do Kit Bala, um desconto que vocês nunca viram e nem a Minimal eles nunca fizeram, vão fazer só pra gente. Então, vamos dar valor. Tamo junto? Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso e pela ordem. Já já tô vendo todo mundo de Minimal Club no rolê chegando de camiseta. Comprou com a parceira do Fê? Todo mundo vai falar isso. Você vai ver, cara. Você vai ver. Você vai ver. Tchau. Tchau.